Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, meu nome é Letícia, eu tenho um canal no YouTube, moro na mesma cidade que a Rafa, a gente também frequenta a congregação, mas eu ainda não sou batizada e hoje eu vim aqui convidar vocês a irem lá no meu canal, a gente dá uma forcinha no meu canal, onde eu coloco os meus logs de rotina do meu dia a dia, dos meus passeios, das minhas comprinhas e eu convido todos vocês a irem lá, eu irei ficar muito feliz de ter vocês lá comigo e gente, eu já vim aqui gravar um vlog para o canal da Rafa, um vlog de faxina, para vocês conhecerem um pouquinho da minha rotina, do meu dia a dia e eu espero que vocês gostem, gente, então vamos para o vídeo. Bom gente, eu vou começar pelo quarto, trocando roupa de cama, tirando pó, então vamos lá gente! Tchau, tchau! Oi meus amores, gente, já arrumei a minha cama, já dei uma arrumadinha no sofá, e agora eu vou vir aqui para a sala, dar uma arrumadinha no rack e passar um paninho com lustra móveis, então vem comigo! Oi meus amores, já passei paninho no rack na sala, e agora eu vou vir para a cozinha, meus amores, da organizada na minha cozinha, que a minha cozinha está bem bagunçadinha, então vem comigo! Tchau! 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 Tá! Tchau! Gente, tô aqui passando pano no chão, e os cachorro todo ali no sofá me olhando, sempre assim, gente, aonde eu tô, eles estão sempre junto, e eu fico passando pano no chão, eles ficam ali me olhando passando pano no chão, eu vou para a cozinha, eles vão para coisa também, é o dia inteiro assim, gente, agora eles estão ali no sofá dormindo um pouquinho, Né, filhos? Ó, gente, que fofura. Bom, gente, então é isso, eu já tô passando paninho no meu chão, gente. Eu acabei de lavar meu banheiro, gente, mas eu não filmei pra vocês, porque o meu tripé, gente, não tá bom ainda, sabe? O meu marido tá arrumando o meu tripé, porque, na verdade, o meu tripé, gente, ele não era, assim, pra filmar, ele era de uma ferramenta do meu marido de trabalhar. E daí, agora, eu estou usando ele, né, como pré-gravação. E daí, ele tá fazendo, tipo, uma adaptação, assim, pra encaixar o celular, né? Pro celular não cair, tipo, eu tô usando ele, mas tá bem ruinzinho. Aí, tipo, no banheiro, eu não filmei lavando, mas eu já lavei meu banheiro. Aí, tem umas partes da casa que também não dá pra filmar passando pano no chão, porque minha casa, os cômodos, é meio pequeno, apertado. Aí, às vezes, não dá pra filmar, tá, gente? Mas o que eu tô conseguindo filmar, eu tô filmando pra vocês. E é isso, gente, agora eu vou terminar de passar meu paninho no chão e já volto pra falar com vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olá, linhas lindas! Gente, já terminei de limpar minha casa, eu tô toda descabelada, gente. Mas é assim mesmo, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou minha casa. Minha casa tá bem limpinha, gente, já varri, já passei pano, já lavei louça, já tirei pó, já fiz de tudo, gente. Agora, tudo limpinho, eu vou mostrar pra vocês, gente, como é que ficou. Bom, meus amores, essa ela ficou assim, ó, tá bem limpinha, eu limpei tudinho. O peixinho tá aqui, gente. Não sei se eu já falei pra vocês, eu tenho um beta e ele tá ali. Ele tá meio quietinho, acho que é por causa do frio. E aí, o sofá, que eu também tirei o pozinho, né? Aí, aqui tá a mesinha, ó. Mesinha que eu também tirei pó, e aqui tá os cachorrinhos no chão brincando. Brincando não, né, gente? Estão bem quietinhas. E aí, aqui é a cozinha, gente, a minha cozinha também tá bem limpinha, ó. Passei paninho no armário, passei paninho na mesa, nas cadeiras. Lavei tudinho a minha louça, gente. Só tem uma loucinha ali pra secar, depois eu guardo, seco e guardo, né? Aí, o fogão também tá limpinho. Aí, coloquei um tapetinho no chão. Limpei tudinho o chão, gente. Ficou assim. A cama tá limpinha. Aqui o guarda-roupa. Aí, eu lavei o banheiro também, gente. E é isso, gente. Ficou bem limpinho. Já coloquei até roupa pra lavar na máquina. E agora é esperar, né? Meu copinho de água tá ali, que eu tomo bastante água quando eu limpo a casa, gente. Então, eu já deixei ele sempre cheio ali de água gelada pra mim tomar. E é isso, gente. Tá bom, meus amores? E tem um cheirinho de limpeza, gente. Muito gostoso, gente. E é isso, gente. Agora, eu acho que eu vou descansar um pouquinho. Vou tomar um banho. E aí, depois eu volto mais pra falar com vocês. E é isso, gente. Minha casa tudo limpinha, né, gente? Tudo gostosinho. Ai, gente, casa limpa é vida, né? Eu adoro quando a minha casa tá limpa, gente. Então, é isso. Daqui a pouco eu falo mais com vocês. Beijinhos. Bom, gente, voltei. E agora eu vou encerrar o vlog por aqui, porque eu acho que já ficou bem grandinho, né? Espero que vocês tenham gostado da faxina, gente. Fique com Deus e até o próximo vídeo.